Mãe Vaqueiro Mãe Vaqueiro Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas amar você, você me amar O teu olhar paralisa o meu coração, tua beleza é a mais linda perfeita Mãe Vaqueiro Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas amar você, você me amar Como em forró entre mantelo, teu, teu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas amar você, você me amar Bota sentimento aí, cumpade Barre de Matelo Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas amar você, você me amar Boa noite